Oi gente, como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem e no vídeo de hoje eu vou trazer uma receita pra vocês de galinhada com a carcaça do frango. É isso mesmo que vocês ouviu, com a carcaça do frango. Mas por que a carcaça do frango? Gente, porque tem dia que a gente tá sem um real no bolso, não é verdade? Eu mesmo esse mês, a gente se apertou aqui em casa, tava contando de receber um dinheiro, acabamos não recebendo. E eu fiquei sem nenhum real no bolso. Aí o que que acontece? Tinha uma carcassinha dentro do meu congelador, entendeu? Peguei, botei pra fora, porque eu sempre guardo essa carcaça. Não é porque eu tô fazendo vídeo aqui agora não, dessa receita que eu vou fazer agora não. Eu sempre fiz, gente. Às vezes chega no final do mês e não tem uma carne. Aí tem uma carcassinha ali dentro do congelador. Então você pega hoje, eu vou ensinar vocês, né? Porque tem gente que joga fora. Mas hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma receita gostosa, deliciosa. Porque eu sei que assim como eu, tem muita gente que, né? Hoje em dia, né? Tem dia que fica sem nenhum real no bolso, não é verdade? E eu sei comendo arroz e feijão e eu sei que essa receita vai ajudar bastante gente. Então, mas você pode me dizer, mas a carcaça de frango só tem os outros... Gente, uma carcassinha deixa um gostinho no arroz e ainda tem um ossinho pra você chupar depois, não é verdade? Então vem comigo que eu vou te ensinar essa receita agora. Então tá aqui, ó, gente, a minha carcassinha, tá vendo? Não tem só osso não, gente. Tem umas carninhas aqui, ó, que dá pra você comer na bundinha aqui dele também. Tem uma carninha, entendeu? Aí tem aqui também um pezinho de frango. Só tem um, gente, por quê? Porque o outro tava roxo. E eu acabei que não vou colocar, né? Que o bicho tá roxo, né? Então deixa aqui. Mas vou colocar esse pezinho aqui, porque é uma delícia, pezinho de frango. Quem gosta também de um pezinho de frango, tá aqui a minha carcaça. Aqui eu tenho uma cebola, tenho uma cenoura, uma batata. Então o que eu vou fazer? Vou cortar minha carcaça, vou limpar ela todinha, tirar esse couro, essas gorduras. Vou cortar minhas verduras. E agora eu volto. E antes de ir pro vídeo, eu vou estar contando a história engraçada que aconteceu aqui comigo pra vocês. Teve um dia que eu precisei sair, então eu chamei minha mãe aqui pra casa, mas minha irmã, né? Pra cuidar dos meus filhos. Aí minha mãe disse que abriu a geladeira, né? Aí disse, ô pão, frango. Vou botar pra fora pra mim fazer, né? Aí minha mãe disse que quando o frango descongelou, que foi olhar, era só a carcaça, né? E nisso minha irmã tinha chamado o namorado dela pra almoçar aqui em casa, né? Aí ela, amor, vamos almoçar. Aí minha mãe disse que já correu, chamou ela e falou, Amanda, pelo amor de Deus, não chama o homem pra almoçar não, porque não é frango não. É só o raio-x dele. Gente, mas eu vou mostrar pra vocês que dá certo sim, entendeu? Dá uns ossinhos bons pra gente chupar depois. Dá um gostinho bom no arroz, né? Na galinhada. Então continua aí pra vocês verem que dá certo sim. Então vamos lá. Então, gente, tá aqui a minha carcassinha, ó, cortadinha, limpinha, tá vendo? Que eu limpei ela todinha, ó. Até que ainda tem uns pedacinhos de carninha boa, gente. Dei-lhe uma limpadinha, ó, tirei a gordurinha. Aí aqui tá minha batata, minha cenoura, que eu dei uma ralada. Aqui tá a cebola. E eu esqueci de mostrar naquela hora pra vocês o cheiro verde e o pimentão. Gente, vocês colocam o que vocês tiverem em casa. Porque no caso aqui em casa eu já tinha esses ingredientes. Então eu vou colocar eles. Mas vocês colocam o que tiver, né? Então, agora eu vou botar a cebola, né? E o alho na panela. Vou mostrar agorinha pra vocês. Aí eu já coloquei aqui o óleo. E eu vou fazer na panela de pressão. Por quê? Porque como tem um pezinho do frango, se colocar ele pra cozinhar na panela normal, ele fica duro. Então eu vou deixar um pouquinho cozinhando na panela de pressão, né? Pra depois colocar o arroz. Pra ele ficar bem molinho. Aí coloquei o óleo aqui. Vou colocar a cebola. Tá vendo? Coloquei a cebola. Dá uma mexidinha, ó. Deixar essa cebola dourar. Aqui vou colocar um pouquinho de alho também. Alho batido, né? Mas você coloca como você quiser. Tem que ter gosto de alho picado. Eu gosto de alho batido. Meu Deus do céu. Aí voltei aqui, gente. Como eu tava falando, né? Que o celular que caiu no chão, né? Botei o alho aqui, né? Eu gosto de alho batido. Mas quem gosta de alho, né? Picadinho. Pode colocar do jeito que gosta. Vou deixar aqui dar uma dourada, ó. Tá vendo? Já deixei dar um pouquinho de douradinha, né? Mexendo, né? Dá uma douradinha. O celular caiu no chão, gente. Misericórdia. Aí, o que que acontece aqui, né? Deu uma douradinha. Agora eu vou pegar minha carcassinha aqui e vou colocar. Colocando assim, ó. Espalhando, né? Espalhando ela aqui assim. Aí, tá. Aí, o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou colocar o vinagre. Colocar o vinagre aqui. O que que eu vou colocar o vinagre, gente? Pra galinha, né? Pra o frango não ficar com aquele gosto de galinha sapecada. Apesar que a coitada aqui tá mutilada, né? Mas... Tá certo, gente. Tá mutilada a bichinha, mas pra não ficar com um gostinho daquela galinha sapecada, que eu digo, né? Olha aqui, ó. Né? Eu vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Eu gosto bastante de pimenta do reino. Colocar, né? Pra dar um gostinho bom. Hum? Dou uma viradinha aqui, boa. Tá vendo? Né? Vou deixando ele, tipo, né? Dar uma douradinha antes de eu colocar a água. Porque aqui, gente, eu vou colocar a água, né? Depois. Vou deixar ele dar uma cozidinha primeiro. Pra depois eu colocar o arroz. Que é pro pezinho cozinhar, né? Ficar bem molinho, né? Tá colocando um pouquinho de corolau, né? Pra dar uma cor. Pra o bicho não ficar, né? Colocar... Ficar pálido, coitado. Né? Pra dar uma cozinha. Botei um pouquinho de sal. E aqui, gente, eu vou colocar um sazonzinho. Mas vocês coloquem o tempero que vocês quiserem. Eu gosto de colocar um sazonzinho, né? Pra dar um gostinho, né? Aqui. Vou mexendo. Mexendo. Aí eu já vou aproveitar pra colocar o quê? Colocar aqui o pimentão. Também. Já vou colocar o pimentão. E vou colocar só um pouquinho. A metade, assim, do cheiro verde. Eu acho que depois, quando eu colocar o arroz, eu quero colocar de novo, né? Quero colocar a outra metade do cheiro verde. Vou colocar só um pouquinho aqui, só pra cozinhar, né? Que na hora da cozinha, ele dá uma... Né? Aí, gente, eu vou fechar aqui a panada de pressão. Vou botar um pouquinho de água, né? Mais ou menos até aqui. Vou fechar aqui a panada de pressão. Quando tiver cozidinho pra me botar o arroz, eu volto pra mostrar pra vocês. Voltei aqui, ó. E olha como ficou, gente. Tá vendo, ó? Ficou bem molinho. O pezinho ficou bem molinho. Aí, aqui, o que que eu vou colocar agora? Vou colocar agora a minha batata. Vou colocar agora a batata. Vou colocar também a minha cenoura. E aqui eu vou colocar o meu arroz. Eu coloco três copinhos desse daqui, porque aqui é só eu, meu esposo e meus dois filhos, né? A gente não come muito, não. Então, três copinhos dá. Aí, eu vou colocar esses três copinhos. Dá uma mexidinha aqui, né? Misturar nesse arroz. Misturar esse caldinho no arroz, ó. Tá vendo? Aí, eu vou colocar também aqui, ó, o resto do cheiro verde. E aqui eu já vou pegar, gente. Já vou botar a água, já. mexendo aqui de água na torneira, pra mim, colocar, né? Aí, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Colocar. Não dou uma mexida assim, né? Tá vendo? Aí, tem que provar se tá bom de sal, né? No caso aqui, eu vou provar, né? Botar um pouquinho aqui na minha mão. Eu vou tá colocando só mais um pouquinho de sal. Aí, aqui, gente. Depois que eu colocar um pouquinho de sal, eu vou tampar aqui. Tá tampa, mas não botar a pressão, gente. Vou tampar só assim, ó. Por cima, né? Que é pro arroz cozinhar. E quando tiver tudo pronto, eu volto pra mostrar pra vocês, gente. Mas tá um cheirinho bom. Tá uma cara boa também, fala a verdade. Então, daqui a pouquinho eu volto. Olha como ficou, gente, o resultado. Olha como ficou bonito. Agora, eu vou estar colocando pras crianças, pro meu esposo, pra mim. E aqui, já tá as crianças aqui devorando. E aí, ficou gostoso? Tem um pouquinho. E assim, tem a carne no teu peito. Não só nem a gente tem um ossinho. E tem um ossinho molinho, que a gente pode comer. Eu acabei de comer aqui. Aqui tá meu pratinho, ó. Aqui o pezinho aqui, esmagadinho. Ficou uma delícia. Agora, eu vou tá provando junto com vocês. Vou estar provando agora aqui, gente. Junto com vocês. Não repara que meus cabelos assanhados não, né? É desse jeito. Agora, eu vou estar provando aqui, né? Batatinha. Muito bom. Muito bom. Então, o vídeo foi esse. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Deixe seu like. E coloque aí abaixo nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Se vocês vão fazer aí na casa de vocês. Gente, tá muito gostoso. Tá muito gostoso. Muito bom. Muito bom. Um beijão. E tchau.